Música A sinalização sonora nos semáforos para o deficiente visual vai ser padronizada em todo o país. O diretor do Denatran, Elmer Vicenzi, explicou no programa Por Dentro do Governo como vai funcionar na prática. A sinalização semafórica é um mecanismo de orientação do pedestre, dos veículos no trânsito. E a questão de trazer a adaptação para o deficiente visual, ela dá uma maior segurança para todos, uma autonomia para todas as pessoas. E a gente percebe a necessidade disso quando a gente vê uma pesquisa do Ministério da Saúde, de que de 7 milhões de pessoas com alguma deficiência visual no país, cerca de 16% tem uma deficiência visual grave ou muito grave. Então a gente verificou que no país não existia uma padronização da sinalização sonora. De norte a sul, cada ente utilizava um tipo de alerta diferenciado. E isso dificulta a educação do deficiente visual, que quando não sabe o que seguir, como localizar, uma vez que cada região do país adotava uma maneira diferente. Então agora a gente vem padronizar isso para que haja um modo único em todo o país e que todos os deficientes visuais possam efetivamente localizar, possam saber quando o farol está fechado, está aberto e quando ele pode atravessar com segurança. Legenda Adriana Zanotto